Ora, saudações netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para a atualização da loja do Fortnite que vai fazer a viragem no capítulo 2, temporada 1, para o capítulo 2, temporada 2. Portanto, esta é a loja e, aliás, quando eu estou fazendo isto já está o update feito para a temporada 2. Portanto, vocês vão ver ali de lado o passo de batalha que eu já adquiri. Portanto, não tendo o passo de batalha, vamos analisar esta loja e não se esqueçam de usar o código netweb da loja para, então, eles estarem a apoiar. Deste lado, temos aqui o rusnador, ok. É uma skin que, de vez em quando, aparece na loja, é porreirinha, não é? Eu não tenho porque, pá, não gosto. Temos a branca e preta, tanto para a mochila, tanto para a skin. Portanto, também temos esta versão assim. Muito fixe. 500 V-Bucks, ok, não é muito. Temos 500 V-Bucks, a britareta, ok. É uma picareta animada, tem ali aquele fumo a sair. Também está, agora fixe. Ataque de novo e de novo e de novo e de novo. Parte do conjunto de jaquetas animais. E temos também o glider maciez voadora alfofada e pronta para pousar. E é também no parte do conjunto de jaquetas animais. Portanto, este conjunto está aqui todo representado. Também tem estilos. Portanto, um e outro. Concentro, o que diz ali no balão. Está fixe. E temos, então, a saltadora, que também tem estilos bloqueáveis para preto e branco. E, exatamente, a mochila também. São seguintes porreiras. 1500 V-Bucks cada uma. E, basicamente, é este o conjunto de sal-jaquetas animais. Depois, pessoal, o que é que nós temos? Temos aqui os atacantes golosos. Portanto, 800 V-Bucks, picaretas. Ok. Muito fixe. Temos aqui também a mal-trapilha. Ok. Também é uma... Parece do apocalipse. Também tem vários estilos. Mais um. Portanto, tem quatro estilos ao todo. O último é este. Muito fixe. Temos também a mochila. A mochila não tem estilos. É só este. Portanto, é só isto. Está bem da nice. Depois, ainda sei se há mais alguma coisa. Não, não há. Temos aqui o glifo flamejante. Portanto, armas e veículos. Esta skin. Também está fixe. Uhul. Muito nice. 500 V-Bucks. Temos aqui a malícia. Com estas asas a escorrer. É uma skin que eu, por acaso, tenho há bastante tempo. Já, desde a primeira vez que saiu. Tenho também aqui o Dominion. Que, por acaso, esta mochila está do catano, pessoal. Está do catano. O gajo tem os pés em fogo. Vocês podem ali ver. 1.500 V-Bucks. Estão mesmo a skin porreira. Acho que não há aqui mais nada. Não há glider, por não? Há glider. Sim, senhor. Há glider. Demónio flamejante. Aí está. Portanto, mais um glider. Este glider é lendário. Atenção. É lendário este glider. E temos também aqui as lâminas flamejantes. Que também estão super porreirinhas. A Dinamo está de volta à loja. Não há assim grande coisa a dizer. Só que custa 1.200 V-Bucks. Escorpião. Também tem voltado à loja frequentemente. Dia de neve. Eu pensei que este sol voltava já durante o próximo inverno. Mas pronto. Em alguns sítios ainda está a nevar. Tipo, França e coisas assim do género. Portanto, este igual desmanchou-se tudo. Muito fixe. Temos também o corte mol. Temos aqui o canto. E temos a churereira. Pessoal, esta é a loja. Estamos para o dia 20 de 2 de 2020. Não se esqueçam de logo já aparecem skin dos novos na loja. Não se esqueçam de usar também o meu código de netweb. A atenção é que ao fim de 14 dias ou cada update ele pode renovar. Portanto, terão que o reiniciar, terão que o inserir de novo. Isso, inserindo e usando o meu código e comprando coisas na item shop. Vocês estão a ajudar-me a mim e ao meu canal. E às minhas coisinhas pequenas que eu depois usarei então para vos trazer giveaways. Eu sou o NetWeb. Espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb is off. Arrasa! Tchau, tchau. O que é isso?